Já começa a ser complicado, bom. Mais de meio século depois, a voz deste português ainda treme de emoção quando fala do tempo em que foi preso pela polícia estatal durante a ditadura de António de Oliveira Salazar. Três meses muito complicados. Pode calcular o regime fascista e a PIDE, que era da escola da Gestapo. Fui, aliás, comecei logo a levar pancada, a levar socos. Foi sempre a levar e com a tortura do sono, depois numa sala com uma injeção, com uma coisa qualquer. Há 50 anos, a Revolução dos Cravos pôs fim a quatro décadas de ditadura em Portugal. Em março, o país iniciou outro capítulo importante. Após oito anos de governo socialista, o apoio ao centro-direita aumentou nas eleições legislativas e o Chega, de extrema-direita, teve um avanço notável. Durante a campanha eleitoral, a Amnistia Internacional fez algumas recomendações a todos os partidos. Há áreas que nos preocupam, francamente. As questões das migrações, a utilização dos migrantes e dos refugiados como botes expiatórios para causar medo à população e ganhar votos. O racismo existe, os comportamentos inadequados existem. A diferença com o Chega é que veio capitalizar isso para um discurso oficial. Será que isso significa que as conquistas da Revolução estão em perigo? Perguntámos a Vasco Lourenço, um antigo capitão do exército português que ajudou a desencadear a revolta. Não há democracias perfeitas. Eu acho que é claro que um partido como o Chega não é nada democrático. Ele está a utilizar as regras democráticas para chegar ao poder, mas tudo indica, face à história, que se eles chegarem ao poder, tentarão acabar com a democracia. E, portanto, há que combatê-los, combatê-los dentro das regras democráticas. Alguns dos valores, como a liberdade, a igualdade, a liberdade de speech, a kind of democracia, basic rights, são muito ingrained into a sociedade portuguesa. Eu acho que essa ideia de democracia como um set de direitos indivíduos, mas também de direitos coletivos, eu acho que não é perigoso pelo fato de que a far-right teve 18% de votos na última eleição. Em abril sempre, o fascismo nunca vai!